Música Ai, Omar, para boobir, para boobir, es mi alamento O pilvimá que eu vou rir É o meu grande sofrimento Ai, Omar, para boobir, para boobir, es mi alamento O pilvimá que eu vou rir É o meu grande sofrimento Já um frago que língua de mundo É mais cumprido que bufundo Eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu faço Eu tenho que ir 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 Mas depois ele vira mudo Eu tenho que ir 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 Ele fazê-lo perder o meu amor Magoam ele com te chorar Canto os piados com o seu ódio Ele está chorando comigo Ele acompanha o meu amor Ele está chorando comigo A língua do mundo Ele está chorando comigo Ele está chorando comigo Ele está chorando comigo Ele fazê-lo Perder o meu amor Ele está chorando comigo Ele está chorando comigo